E a outra coisa que é muito importante, que está relacionada com a obesidade também, é que ela aumenta a capacidade da célula de absorver os nutrientes e de se livrar das toxinas. Então, esse processo é fantástico. E o que acontece muitas vezes? Se tu está com as tuas células, muitas vezes a gente vê muito por aí pessoas obesas e malnutridas. Ah, está gordinha, está nutrida? Não. Tem muito gordinho aí que está muito mal nutrido. E o que acontece? Quando a célula tem carência de algum nutriente, muitas vezes o recurso que ela tem, ela precisa de mais nutrientes e o recurso é fome. Só que aparece a fome e a pessoa come porcaria e que de alguma forma não nutre nada e a coisa continua do mesmo jeito.